Não foi, já cortou, não foi, já cortou, não foi, já cortou Get set Go Go, sir Tinha A olha, urutim mo nalá, urutim mo nalá Pumay po salikot, kamay salikot Pumay po salikot Pumay po salikot, sir Aisha, tiba na lang Aisha, tiba na, tiba na Anath, ya Aisha, tiba na Aisha, tiba na O que é o que é? First time 7 Para para 10 anos Para para a lágrima E 2, 4, 6 Pareha com 8 Emi, como você vai! Ok, 9 Ok 2, 4, 6 1, 2, 3 Ok, vamos lá! Estaré para o seu futuro! O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não.